Vocês viram o Fabrício Dias por aí? Não viram ou não associaram o nome à pessoa? O tal Fabrício é mais conhecido por aqui como Lorena. Hoje no SESI o oposto explica de onde surgiu o apelido. Foi quando eu cheguei no Banesco em 1994, faz tempo já. Aí o meu melhor amigo hoje do vôlei, que joga no crentino, que é o Rafael, ele é de Resende, então a cidade dele não era muito longe da minha, que é Lorena. Aí quando eu cheguei, ele, como você chama? Eu, Fabrício, mas você é de onde? Sou de Lorena. Aí ficou Lorena, ele começou a me chamar de Lorena e desde aquele dia ficou Lorena até hoje. Eu gosto muito. E essa figuraça já rodou pelo todo o badalado vôlei italiano. Mas foi no vôlei francês que ele guardou boas recordações. Pô, na França foi muito legal. Acho que eu adoro viver na Europa. Tanto que eu encontrei a mulher da minha vida na França, que é a minha esposa. Casamos, tudo. Tivemos filho. Joguei lá quatro anos. Depois joguei dois anos na Itália também, porque eu amo também. Pô, tem um pouco daquele sangue italiano, que é a família, tudo. Então são dois campeonatos completamente diferentes. Mas são campeonatos que eu admiro e gosto muito. Eu tive a oportunidade de evoluir e de aprender muito com eles também. E você achou que não ia ter nenhuma história engraçada do Lorena em território francês? Tinha acabado de chegar de viagem e aí eu desesperado para ligar para a minha família, para falar que estava tudo bem, que eu tinha chegado tudo. E aí a hora que eu desci a chave saiu da... Porque a chave era meio estranha, era meio na borracha assim do apartamento. Quando eu desci correndo para ligar, eu liguei. A hora que eu fui voltar para entrar no apartamento, cadê a chave? Eu tinha perdido. Pô, ali bateu um desespero, que já estava meio de noite. Eu não falava muito francês, não falava, não falava nada de francês. E aí, porra, eu comecei a chorar, entrar em desespero, estava muito frio. Mas daí, graças a Deus, apareceu alguém e pôde ligar, interfonar para algum apartamento. E eles abriram a porta. Mas teve várias coisas. Você está acreditando na chave nessa história dele? Mentira, ele não fala francês até hoje. A mulher dele fala português, mas ele não fala. Eu estou perdido. Essa é a descontração desse craque do vôlei brasileiro, que espera com o SESI realizar um sonho que bateu na trave por duas vezes nos últimos anos. O título da Superliga. De Montes Claros, eu acho que nós chegamos como azarão no bom sentido. Foi um catadão que deu certo. Pô, chegamos na frente de SESI, na frente do Sky Pinheiro. Chegamos na frente de várias grandes equipes. Já chegamos na final meio ali como, pô, já está bom demais. Aracatuba não. Aracatuba era uma equipe que tinha condição. Foi uma equipe que foi feita para brigar, para chegar e para ser campeã. Só que o sentimento é sempre aquele pouco que faltou. E a final é um jogo só, não tem ida e volta. Então aconteceu aquilo, aquele acidente. Nós perdemos, mas hoje estou aqui no SESI. Estou aqui, quero de novo tentar chegar lá de novo. Temos uma ótima equipe para tentar chegar e brigar para ser campeão. Ele é adorado por onde passou. E esse jeitão alegre do oposto só faz a torcida do SESI vibrar a cada ponto. É, mas ele tira do sério as torcidas adversárias. E se tem uma coisa que o Lorena adora, é a torcida contra. Ah, eu sempre falei, eu adoro a torcida contra. Eu acho que eu consigo me identificar muito bem com a torcida do meu lado como contra. Eu acho que contra também tem um lado bom, que ela começa a xingar, pegar no pé. Isso te anima a fazer uma coisa a 100%, a 1.000%. Eu não sou uma pessoa que fica batido, meio, ah, pô, tem torcida, estão enchendo meu saco, eu dou uma caída. Ao contrário, aí que eu tenho mais vontade de jogar, mais vontade de mostrar a mesma coisa para o pessoal que vem assistir. Uma coisa é certa, todas as torcidas queriam e muito ter o Lorena a favor. E por que não juntar o útil ao agradável? Por que não Lorena na seleção? Ah, é uma coisa que, não sei, eu não gosto de comentar muito isso, não. Eu acho que, já falei várias vezes, eu acho que seleção é outro, já não depende mais de mim. Eu acho que tem uma comissão, tem técnico, tem treinador e eles avaliam o jogador para os jogadores e eles têm o que eles acham que é melhor para o nosso país. É igual eu falei, se um dia eu tiver oportunidade, eu vou tentar dar o meu máximo pelo meu país, que eu amo tanto, que eu sou brasileiro e vai ser um prazer muito grande. Na seleção ele ia dar muito trabalho para o adversário, para a torcida contra e para um cara em especial. Seja lá quem fosse o levantador da seleção, estava perdido. Porque o Lorena é aquele típico oposto chatão, fominha. Ah, a relação minha com o levantador é sempre boa, né? Eu sou fominha, eu sou aquele cara, é igual aquele jogador fominha, que quer a bola tudo para ele, quer fazer gol, fazer um monte de coisas, eu não vou, eu sou fominha. Eu fico ruim se eu não participo do jogo, se eu não recebo bola eu fico muito ruim, não consigo ser explosivo, não consigo vibrar, não consigo puxar a torcida. E aí a partir do momento que eu começo a receber bolas, eu acho que eu consigo ser um cara mais positivo, eu consigo, sabe, vibrar mais, estar mais interagindo. Então eu sempre fui fominha, eu sempre quis marcar mais pontos que todo mundo, eu sempre quis fazer mais coisas que todo mundo. E para um lado é difícil, porque para ele tem mais cinco jogadores, quatro jogadores de alto nível. Então, mas eu sempre vou ser assim, eu não vou mudar nunca. E é com esse jeito vibrante, simpático e muito sincero que o Fabrício Dias ou Lorena vai levando a vida sem arrependimento. Eu estou perdido. Atenção torcidas de todo o Brasil, quanto mais mexerem com essa fera, mais estrago ele pode causar.